O senhor falou em maio que acredita numa vitória do Lula no primeiro turno. O senhor continua com a sua opinião? Eu não tenho a menor dúvida. E cada dia fico mais seguro desse fato. O comportamento do governo Bolsonaro está se derretendo. O governo está se derretendo. E eu espero também que haja alguma alternativa, que o Rodrigo ou qualquer outro dêem uma alternativa para a sociedade, para que ela não fique de novo nesse dilema que ela está hoje. Na minha opinião, Josias, hoje não tem ninguém que vença o Lula no segundo turno. Eu acho que vai ter um. Mesmo que seja o Bolsonaro.